Música Depois de dois dias de muitos chocolates quentes do Starbucks, acordamos com uma grande surpresa. Olha isso! Tá muito frio! Ops! Tá frio demais! Mas hoje promete ser o dia mais quente do ano. Menos dois graus. Do ano não, do tempo que a gente vai ficar aqui. Só menos dois graus. Mas não tá tão frio como tava nos outros dias. Eu tô muito gripado. Tá nevando, dá pra ver ideia? Tá nevando, ó. Acho que ela tá bem fininha. Aí, aí. Ó pra onde a gente tá caminhando. Tem que cuidar, tem que caminhar devagarinho, senão a gente escorrega. Ó aqui, ó aqui, ó, ó, ó. Ah! Agora é que fica a luva. Com a hora de tomar café da manhã. E sei lá pra onde a gente vai. Tá, falou! Tchau! Chegamos no Central Park! Olha só, olha o que que é isso, meu Deus do céu! Não, dá uma olhada, dá uma olhada. Tá complicado, tá complicado. Tem muita neve! É lindo, mas tá congelado. É lindo, mas tá com o que é isso, meu Deus do céu. É lindo, mas tá com o que é isso, meu Deus do céu. É lindo, mas tá com o que é isso, meu Deus do céu. É lindo, mas tá com o que é isso, meu Deus do céu. É lindo, mas tá com o que é isso, meu Deus do céu. É lindo, mas tá com o que é isso, meu Deus do céu. É lindo, mas tá com o que é isso, meu Deus do céu. E fazer alguma coisa muito quente, meu Deus do céu. Tá com o que é isso, meu Deus do céu. Tá com o que é isso, meu Deus do céu. Tá com o que é isso, meu Deus do céu. O que é isso, meu Deus do céu. É isso, meu Deus do céu. É lindo, 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 meu Deus do céu.